O que tem a ver a forma como uma onda quebra com o fundo onde ela está quebrando? As ondas começam a empinar e quebrar à medida que a profundidade cai. Quando a profundidade se torna quase igual à altura da onda, o fundo começa a causar atrito desacelerando a onda e é aí que ela se inclina para frente e quebra. A forma e a composição do fundo vão dizer como cada onda vai quebrar, mais em pé ou mais deitada. Em praias rasas e pouco inclinadas, as ondas não empinam muito e quebram gradualmente, criando ondas cheias e mais deitadas. E em praias com inclinação muito grande ou que tenham bancos de pedra, coral ou até mesmo areia, a profundidade diminui bruscamente e a onda desacelera tão rápido que ela quebra mais em pé, sendo mais cavada. A gente tem basicamente dois tipos de fundo, os móveis de areia e os estáticos, de pedra e coral. Fundos de areia são móveis porque as correntes conseguem transportar os grãos e isso muda o formato do fundo. Quanto mais fino e mais leve for o grão, mais o fundo se transforma. Já os fundos de pedra ou coral, como são estáticos, independente de vento, corrente ou ondulação, não mudam. Quando ondulações de período muito alto e consequentemente muita energia quebram no fundo de areia fina, o fundo não aguenta, valas não são formadas e as ondas fecham. Se o período for de até 13, 14 segundos, pode ser que aguente. Acima disso, provavelmente vai estar aquela fechadeira. Já os fundos de pedra e coral aguentam bem ondas de período alto. Como eles não se mexem e os canais estão definidos, a energia que as ondulações trazem limpam o excesso de areia na bancada, deixando ela mais marcada e funcional. Isso favorece que as ondas quebrem com mais força nesses fundos, sejam tubulares ou não, funcionando com ondulações de período acima de 14 segundos. Sabia disso? Se quiser saber mais, faça o curso de previsão de ondas do Surf Guru. Link na bio.